Tenho o prazer de receber ao vivo agora no estúdio o meu colega, parceiro, Helder Souza. Helder, muito boa noite para você. Boa noite, Viviana. Boa noite também a todos os nossos telesseguidores que estão aqui nos acompanhando na TV Costa Norte. E é com grande expectativa e também responsabilidade que eu retorno aqui agora no segunda edição para, juntamente com a Viviana, nós trazermos para vocês os resultados da pesquisa de opinião pública sobre o cenário político da cidade de Parnaíba. Essa pesquisa que foi realizada pelo Instituto Amostragem e tem o objetivo de oferecer uma radiografia do pensamento da população de Parnaíba em relação às próximas eleições municipais para prefeito em 2024. Com um registro oficial no TRE e a coleta de dados que foi realizada entre os dias 16 e 19 de abril, nós estamos diante de números que certamente vão gerar muita discussão e análise sobre o futuro político da nossa cidade, Viviana. É isso, Helder. Hoje pela manhã já mergulhamos em detalhes, analisando desde os problemas mais graves enfrentados pelos bairros e povoados de Parnaíba, até a avaliação da administração municipal e dos governos estadual e federal. E agora vamos apresentar em primeira mão o grau de interesse da população na eleição para prefeito e as intenções de voto, tanto espontâneas quanto estimuladas. Ainda contaremos, logo depois, com uma análise profunda e esclarecedora dos dados que são fundamentais para o amadurecimento do pensamento sociopolítico da nossa sociedade. No entrevista com o professor Batista Teles, presidente do Instituto Amostragem. Vamos juntos, então, compreender os desejos, as expectativas e as tendências que estão moldando o cenário político eleitoral de Parnaíba. Então, sem mais delongas, nós vamos aos números e você vai acompanhar agora a apresentação e análise completa desses resultados da pesquisa eleitoral de Parnaíba 2024 no Jornal da Costa Norte, segunda edição. E logo em seguida, todos esses dados também estarão disponíveis no portal costanorte.com. A gente refrisa que essa pesquisa, ela foi feita, uma coleta entre os dias 16 e 19 de abril. A margem de erro é de 5,54 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de entrevistados foi um recorte de 300 pessoas de várias idades e também de vários bairros, tanto da zona urbana quanto da zona rural, aqui na cidade de Parnaíba. Nós vamos, portanto, ao primeiro gráfico, que é o grau de interesse na eleição para prefeito de Parnaíba. E aí, com 21,33 pontos percentuais, a gente vê que o Parnaibano diz que tem muito interesse, mas médio interesse, 30,33 pontos, pouco interesse, 28 pontos. Nenhum interesse, 17,67 e não sabe e não opina 2,67%. No gráfico seguinte, a gente vai acompanhar a intenção de voto espontânea para prefeito de Parnaíba. Com 10,33% da intenção de votos, aparece Zé Hamilton. Em seguida, 10% Mão Santa. Doutor Hélio, 6,67%. Francisco Emanuel, 5%. Candidato do Mão Santa, 2,33%. Gracinha, 0,67%. Manuel, 0,67%. João Emanuel, Tererê, Ricardo Veras, Beto e Ilder Monção, 0,33% cada. Não sabe e não opina, 57,33%. Nenhum ou ninguém, 4%. Votaria nulo ou branco, 1,33%. E aí, nesse primeiro gráfico, Viviana, a gente já vê aí um resultado da intenção de voto espontânea dos eleitores na cidade de Parnaíba. A eleição de voto espontânea, e muitas das vezes ali os nomes se confundem, mesmo quando aparece Mão Santa, que não é candidato à reeleição, ou mesmo quando aparece Gracinha Mão Santa, que não é candidata e não pode concorrer nessa eleição para a Prefeitura Municipal, há uma intenção de voto pela população, um voto espontâneo e não estimulado, em que muitas vezes, como aparece aí mesmo, a pessoa diz e cita que votaria no candidato de Mão Santa, propriamente nem definindo o nome de determinado candidato. Quanto à intenção de voto estimulada para prefeito de Parnaíba, quando são citados os nomes, aparece, em primeiro lugar, Zé Hamilton, do PSD, com 35,67%, doutor Hélio, do MDB, 31,33%, e Francisco Emanuel, do Progressistas, com 16%. Não sabe e não opina, 4,67%. Votaria nulo branco, 1,67%, nenhum destes ou ninguém, 10,67%. Quanto à intenção de votos válidos para prefeito de Parnaíba, Zé Hamilton surge em primeiro lugar, com 42,97% da intenção de votos, doutor Hélio, em seguida, com 37,75%, Francisco Emanuel, 19,28%. Já no gráfico 18, né, intenção de voto estimulada para prefeito nesse cenário, envolvendo os apoios, né, já com os apoios, doutor Hélio aparece na frente com 32,67%, recebendo o apoio de Rafael Fonteles e de Lula. Francisco Emanuel, 31,67%, com o apoio de Gracia Monsanta e do prefeito Monsanta. Zé Hamilton, 23,67%, com o apoio do deputado federal Júlio César e do deputado estadual Georgiano Neto. Não sabe e não opina, 5,33%, nulo ou branco, 1%. Nenhum destes ou ninguém, 5,67%. Já no gráfico 19, vamos verificar a intenção de votos válidos estimulada para prefeito com apoios. Doutor Hélio aparece em primeiro lugar com 37,12%, contando com o apoio do governador Rafael Fonteles e do presidente Lula. Francisco Emanuel aparece em segundo lugar com 35,98%, isso com o apoio do prefeito Monsanta e de Gracinha Monsanta. Zé Hamilton surge em terceiro lugar com 26,89%, com o apoio de Júlio César e Georgiano. E já no último gráfico, nosso último cenário dessa pesquisa para prefeito de Parnaíba, a pesquisa Amostragem Costa Norte revela agora a rejeição estimulada para prefeito. Francisco Emanuel aparece com a maior rejeição com 35,67%. Doutor Hélio, em segundo lugar, em rejeição com 26,67%. Zé Hamilton com 16,67%. Não sabe e não opina, 18%. Votaria nulo ou branco, 3%. Não rejeita ninguém, 4,33%. Esses são, portanto, os cenários da pesquisa Costa Norte Amostragem, estabelecendo aí um paralelo de posição e também um panorama entre os principais pré-candidatos já apostos para a eleição municipal desse ano de 2024, né Viviana? É isso, Helder. É isso, Helder.